Uma família de São Paulo vive há três anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simón, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas? O eco deste apito foi ouvido muitas vezes em toda a área do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, no dia 8 de junho de 85. A resposta esperada era deste garoto de 15 anos, Marco Aurélio Simón, escoteiro que pela primeira vez acampava sem a família. E que iria, depois daquele fim de semana, tornar-se monitor de patrulha. Sem dúvida, uma vitória para um garoto franzino, que tinha só 50% da visão e uma saúde frágil. Marco Aurélio nunca respondeu àquele chamado. Nunca mais foi visto. Ele estava acampado neste ponto, no pé da serra, com o chefe escoteiro e mais quatro companheiros da mesma idade. E tinha um desafio, escalar o pico mais alto do estado. Uma aventura que se transformou em pesadelo. Os problemas dos escoteiros começaram quando eles já estavam quase no topo do Pico dos Marins, bem pertinho das nuvens, a quase 2 mil metros de altitude. Foi aqui que um deles, o menino de 15 anos, Oswaldo Lobeiro, tropeçou e machucou a perna. Ele estava sentindo muita dor. O jeito foi cancelar a escalada. O escoteiro ferido teve que ser carregado. Mas a descida por esta região cheia de pedras escorregadias, com trilhas traiçoeiras, pontilhadas de abismo, precisava ser feita com a ajuda de mais gente, principalmente adultos. O Marco Aurélio se ofereceu para ir na frente à procura de ajuda e para descobrir o melhor caminho para descer. Como indicação, ele fazia setas com giz nas pedras e nunca se distanciava mais do que 30 ou 40 metros dos escoteiros. A última vez que ele foi visto, foi naquela pedra fazendo a marcação. O grupo acabou se perdendo e andou a noite toda sob um frio de 4 graus negativos. Só chegou ao acampamento ao amanhecer, depois de 15 horas de caminhada. Esperavam encontrar Marco Aurélio, mas não tinha ninguém. E aí começam as dúvidas que até hoje estão sem resposta. O chefe dos escoteiros ficou 4 horas na mata sozinho procurando Marco Aurélio. E só comunicou o desaparecimento dele à família e à polícia no domingo à noite. Esses fatos fizeram de Juan o primeiro suspeito. Na minha opinião, esse menino deve estar lá enterrado. Na minha opinião. Você acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Eu quero que me dêem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. O morto não se esconde durante tanto tempo. As buscas incessantes durante semanas com helicópteros e homens especializados foram em vão. No inquérito aberto pela delegacia de Piquete, foi feita a reconstituição até o último momento em que o Marco Aurélio foi visto. A partir daí, a polícia foi atrás de hipóteses. Mas sem nenhuma pista, o inquérito não esclareceu nada. Na casa dos pais de Marco Aurélio, em São Paulo, estes 3 anos foram de luta e esperança. O pai, um jornalista, espalhou cartazes por todo o Brasil. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese. Segue todas as pistas. Já esteve em mais de 50 cidades. A família também procurou o médium Chico Xavier em Uberaba. Ele não conseguiu entrar em contato com o espírito do escoteiro. O que seria, segundo os espíritas, o indício de que Marco Aurélio estaria vivo. Esta também é a opinião de pelo menos 30 videntes de várias religiões que procuraram a família nesses 3 anos. E a maior parte das visões tem algumas coincidências. Marco Aurélio é visto sempre no campo, perto de um rio. Só que os videntes não conseguiram localizar este lugar. Segundo eles, nem mesmo Marco Aurélio sabe onde está. Os videntes não deram outras indicações do que pode ter acontecido? É, na verdade eles nunca se preocuparam em explicar ou detalhar o que aconteceu. Mas o objetivo deles é sempre tentar localizar o Marco Aurélio. E então isso nos dá uma confiança muito grande, uma esperança muito grande, de que realmente ele está vivo em algum lugar do Brasil. Nós já esgotamos os nossos recursos, todos na procura do menino. E são 3 anos, e 3 anos agora cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. Então a nossa esperança é que todos que estejam nos vendo, nos ajudem de qualquer modo possível.